Olá, o meu nome é Eleonor, a minha colega é Rita e nós somos internas do Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, Norte. Nosso serviço é altamente especializado no seguimento das doenças imunoalérgicas nas várias faixas etárias, desde a faixa etária pediátrica até o adulto e idoso. Temos consultas diferenciadas nas várias valências da imunoalergologia, nomeadamente alergia alimentar, muticamentosa, respiratória, angioidema hereditário e imunoterapia com homogêneos, com experiência em doença grave e no recurso a tratamentos biológicos. É um centro de descendência da Organização da Alergia Mundial em várias áreas, nomeadamente urticária, angioidema, imunodeficiências primárias e de sensibilização anti-neoplágicos. Possui patologias fronteiras com outras especialidades que incluem a dermatologia, a otorremia e a pneumologia, o que permite a colaboração entre os vários serviços do centro hospitalar. Aqui também temos a possibilidade de realizar investigação científica e de fazer vários trabalhos em articulação com o Laboratório de Imunologia Clínica do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sempre com possibilidade de participar nos congressos e reuniões científicas. Por fim, neste serviço vai-te encontrar uma equipa coesa, motivada e que vai permitir tornar-me um monolergologista de excelência. Hoje, viemos conhecer o Hospital Ramon e Cajal em Madrid, no âmbito de uma formação de internos e por aí, também espero que estejam a aproveitar.